E olha, o nosso litoral é espetacular, ninguém tem dúvida disso, né? Mas tem cidades aqui na nossa região que surpreendem não só pela beleza, mas também pela história. É o caso de Penha, que eu gosto muito, tem até familiares que moram lá. É o nosso destino de verão de hoje. Destino SC, vai lá! Se tem um lugar bonito pra se fotografar nesse Brasil, é o nosso estado de Santa Catarina. Hoje o Destino SC vai te levar para conhecer paisagens incríveis, sem contar a história rica dessa região. Seja muito bem-vindo a Penha, litoral norte de Santa Catarina. E o nosso passeio começa no marco zero da cidade de Penha. Estamos na Capela São João Batista, que foi construída pelos portugueses em 1759. E quem vai acompanhar a gente nesse passeio é o Kleber, que é guia turístico aqui. Kleber, quem foi que construiu essa capela? Então, essa é uma das capelas mais antigas de Santa Catarina. A igreja é um padrão da coroa portuguesa e, posterior à construção da capela, teve a vinda dos açorianos aqui. Os açorianos vieram de Florianópolis e fundaram aqui uma armação, armação de caça da baleia. Então, toda essa região foi denominada armação de Itapocorói, justamente por esse empreendimento que era armação de caça da baleia. Tudo por aqui é original. Pouca gente sabe, mas existem registros do século XVIII, afirmando que pessoas importantes da época eram enterradas embaixo do piso da igreja. Essa prática durou até o final do século XIX e as ossadas seguem por aqui. Próximo à igreja, neste terreno foi descoberto recentemente um sítio arqueológico pré-histórico, quando operários faziam terraplanagem para uma construtora. Os planos para a obra foram interrompidos. Nessa região de penha, armação, assim como boa parte do litoral catarinense, tem vestígios dessa ocupação do homem do Sambaqui. Então, essas conchas são a base da alimentação do homem do Sambaqui e é onde ocorria também os sepultamentos deles. A praia calma de água cristalina é ideal para as crianças e os barcos de pesca cheio de cores dão um charme especial por aqui. É aqui no Trapiche que a criançada se diverte. Construído para auxiliar os pescadores, o local também se transformou em trampolim. Tem gente que até arrisca nas manobras. A gente segue o nosso passeio agora na Praia da Paciência. Fomos recepcionados pelos habitantes locais. Olha aí o lagarto bem tranquilão atravessando a rua. Mas tinha por aqui uma vizinha perigosa. A toda colorida cobra coral também nos deu as boas-vindas. Os dois moram nesse paraíso, que é considerado uma das menores praias do Brasil. Esta família de Joinville sempre que pode vem pra cá. A gente gosta muito de vir aqui bem tranquilo, também não tem bagunça. O pessoal é tudo ordeiro também, né? Gosto muito aqui. Mas não é só da água tranquila que a Praia da Paciência faz jus ao nome. Esse local aqui é onde ficavam as embarcações da caça da baleia. Lá em cima, na ponta da vigia, ficava o vigia avistando a presença delas. Assim que ele via a presença da baleia, ele mandava um sinal de pólvora pra cá. E o pessoal que estava com as embarcações ia até ela pra fazer arpoar e levar até a encerra de armação. Então esse processo de espera, às vezes, demorava dias ou até semanas. Então por isso o nome Praia da Paciência. Porque eles precisavam ter muita paciência aqui, aguardando esse sinal que vinha lá de cima. Fomos até o local de onde era dado o sinal aos caçadores. O mirante do Parque Natural Ponta da Vigia tem um visual de tirar o fôlego. De um lado se vê a Praia Grande e a do Poá, em Penha. Do outro, as Ilhas Feia e a Itacolomi. Ainda é possível ver a costa de Balneário Pissarras e Barra Velha. Mas não é só de tranquilidade que Penha vive. Na Praia Vermelha existe uma trilha pela beira-mar. Por aqui também tem espaço para esportes radicais. No mirante da Praia Vermelha dá para contemplar esse visual ainda mais, voando de paraglider. Eliane veio de Curitiba conhecer a cidade e decidiu voar pela primeira vez. Olhando assim parece tranquila. Mas só parece. Eu adorei o passeio. Tive um pouco de receio, a gente tem, né, normal. Mas depois foi muito tranquilo, muito bom. Vale a pena, eu recomendo para quem quiser. Agora é a tua vez. Não sei como é que vai ser daqui por diante. Então já vou encerrando a matéria por aqui. O Destino SC volta na próxima semana. E fica o nosso convite com essas imagens aéreas incríveis que a gente fez lá de cima. Tchau, tchau. Destino SC, vem viajar com a gente. Tchau, tchau.